Quem ama dá valor e pensa no que faz Não desiste amor, o coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Se resolver trocar amor por um instante Remina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Remina comigo antes Quem ama dá valor e pensa no que faz Não desiste amor, o coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar amor por um instante Remina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Remina comigo antes Se resolver trocar amor por um instante Remina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Remina comigo antes Remina comigo antes Remina comigo antes Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.